A reportagem especial de Lauro Lopes, a ameaça de interdição da arena e outras providências que precisam ser tomadas contra os vândalos, agora nessa reportagem especial. Uma punição pesada. Essa pode ser a consequência para o Atlético após as cenas de violência na decisão da Copa do Brasil. Por conta dos incidentes na arena MRV, o clube foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A Procuradoria do STJD pede a interdição imediata do estádio até o julgamento do caso, ainda sem data marcada. Com 17 páginas e muitas imagens, a denúncia cita dois artigos, que prevê em multa de 100 mil reais e a perda de até 10 mandos de campo. Nas palavras da Procuradoria, houve falhas gravíssimas do time mandante ao não prevenir e conter imediatamente os atos de violência. O Atlético também se posicionou. Em uma entrevista concedida ao site No Ataque, Bruno Muzi, CEO do clube, falou sobre o assunto. A gente está pensando, infelizmente, em vidros na arena, que não era uma coisa pensada. A gente está pensando em substituir as catracas por catracas no estilo torniquete, aquelas catracas de piso ao teto, que só com a mente passa uma pessoa, são catracas parecidas com catracas de presídio. 100% dos ingressos de maneira online, mas vai precisar de muita coordenação, muita energia nossa, muita união, para que a gente consiga implementar tudo isso. Pelas redes sociais, o principal acionista da SAF Atleticana também comentou os incidentes. Rubens Menin disse que viu com tristeza as cenas de parte da torcida na arena. O empresário ainda destacou que o Galo trabalha junto às autoridades para identificar os infratores. Os atos de violência começaram após o primeiro gol do Flamengo. Copos e até uma bomba foram arremessados no gramado durante a comemoração do time carioca. Bem, da confusão, nem sei bem o que aconteceu ali. Acho que estavam os jogadores do Flamengo discutindo com a torcida, não sei. Depois chegaram alguns jogadores ali. Eu, particularmente, cheguei tentando pedir para os jogadores do Flamengo irem para o banco de reserva, né, para que o jogo retornasse e reiniciasse o quanto antes, né, para não parar tanto tempo. Em outro momento, um fotógrafo de 67 anos foi atingido por um dos artefatos explosivos. Luremberg José Maria teve ferimentos no pé e precisou passar por uma cirurgia no Hospital João XXIII. No fim da partida, alguns torcedores atleticanos ainda tentaram invadir o gramado. Eles foram contidos por seguranças e pela polícia militar. A gente precisa, de fato, seguir a risca, né, a punição, a suspensão dos seus direitos de uso da arena e o eventual banimento, punição, banimento do programa de galã na veia. E na hora que a gente conseguir, de fato, implementar o sistema de reconhecimento facial, a gente pedir que as pessoas entrem na arena. E na hora que a gente conseguir, de fato, não pode tomar as suas 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 Obrigado.